Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Põe! 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 Jogadora de pau, pepeca maluca, não aguenta ver uma piroca dura Jogadora de pau, pepeca maluca, não aguenta ver uma piroca dura Se vacilar em cima ela pula, 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 na minha piroca dura Pula, pula, não aguenta ver uma piroca dura Se vacilar em cima ela pula, pula, pula na minha piroca dura Pula, pula na minha piroca dura Pula, pula na minha piroca dura Põe! 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 Parabugina Jogadora de pau, pepeca maluca, não aguenta ver uma pirocadura Se vacilar em cima ela pula, pula, pula Na minha pirocadura, pula, pula Não aguenta ver uma pirocadura Se vacilar em cima ela pula, pula, pula Na minha pirocadura, pula, pula Pra mim você é o mais pica danado